Olá pessoal, tudo bem? Bem-vindos a mais uma dica aqui do canal Sapataria Sergipana. Eu estou com a agulha, sou velha de sapateiro e a linha aqui em mãos. O que é que vamos fazer? Vamos costurar esse amortecedor, vamos prender esse amortecedor. Porque ele sempre descola, nós já fizemos entre sola, já fizemos a colagem da sola, agora vamos costurar o amortecedor. E preste atenção nessa dica, galera, não se costura o amortecedor por aqui não, tá? Aqui não é o lugar de se costurar o amortecedor não, ó. Se você fazer a costura por aqui, você vai danificar o amortecedor, vai ficar uma coisa muito feia essa costura aqui na lateral do amortecedor. Tem que ser feita a costura por baixo, tá certo? Por baixo, ó. Aqui embaixo você faz a costura do amortecedor. Veja que eu fiz, ó, uma cavinha, ó, em todos os quatro, isso vai reforçar. Aí você costura daqui pra dentro do tênis. Você pode me perguntar, Osmar, mas não vai ficar difícil fazer essa costura, não vai ficar complicado, não? Nada é fácil, tudo que é fácil não presta, tá? Quando você vê uma coisa que é muito fácil na vida, não fica com muita alegria, não. Porque tudo que é fácil tem alguma coisa por trás de tudo isso. Então vamos lá, olha só. A costura você começa aqui, veja que eu não fiz o círculo total, ó, só esse aqui, ó. Passa direto pra dentro do tênis, tá? Olha aqui onde a agulha saiu, onde a agulha saiu aqui, ó, tá vendo? A agulha saiu aí, ó, tá? Vou costurar com a linha preta e vocês vão ver o formato da costura total. Agora eu vou passar a linha aqui. Certo, ó, posso passar a linha. Aí passei. Agora vamos pro nosso próximo ponto. Não pode ser muito longo porque o formato da costura é circular, ó, é circular. Então vamos colocar mais ou menos um ponto aqui. Sempre puxando, inclinando a costura pra palmilha, tá? E não pra beirada do cabedal. Tá, meu primeiro ponto, olha aí. Meu primeiro ponto, ó. Agora vamos pro segundo ponto que vai pegar aqui assim, ó. Segundo ponto. Olha aí, saiu de novo a suvela aqui dentro, ó. Tá vendo? Saiu de novo a suvela aqui, ó. Ó. Ela aqui. Então agora vamos passar a linha. Passei a linha. Costurar. Faço ponto. Estiquei bem o ponto. Vamos pro seu próximo. Saindo aqui dentro de novo. Olha aí. Agora vamos passar a linha aqui dentro, ó. Olha aí. A linha já pegou na linha aqui, ó. Tá vendo? A suvela já pegou na linha. Olha aí. Vamos puxar aqui. Olha só, pessoal. E agora vamos prender de novo aqui. Ó. Último ponto. Todos os pontos ele tem que sair certinho aqui, ó. Tá? Aqui dentro. Agora olha só. Olha uma... Uma dica que eu vou dar pra vocês, ó. Polegar. Aqui. Polegar. Não adianta você puxar assim não, ó. Assim não. Ó. Assim não puxa não, tá? Puxa assim, ó. Segura aqui esse polegar aqui, ó. Polegar. Você pressiona no amortecedor. Ó. E puxa, ó. Pra manter o amortecedor no lugar. Tá? Olha aí. Agora eu dou uma, duas voltas. E vou prender, ó. Puxar. Segurando essa linha de fora eu puxo. Pra prender bem o amortecedor. Pronto. Eu dei o nó. Tá bem travadinho. Eu vou cortar aqui. E vou cortar aqui dentro, ó. Aqui, ó. Agora, preste atenção. A costura pegou aqui dentro, certo? Prendeu aqui. E no amortecedor. Mas não apareceu na minha lateral. Deixa eu passar até o ancho. Vou vir aqui, ó. Pra você ver uma coisa, ó. Ó. Não apareceu em momento nenhum. Você vê a minha costura aparecendo pela lateral. Tá vendo? O amortecedor tá perfeito. O amortecedor não tem marcas de ponto. Desse jeito você mantém uma estética bonita no seu tênis, tá? Você vai manter uma estética bonita no seu tênis. Você não vai ficar fazendo aquelas coisas com costuras bem expostas. Você vê que eu costurei aqui a frente. Aqui também na parte da frente do tênis eu costurei tudo, tá vendo? Aqui não tem como você não expor por baixo. Por baixo tá exposta. O bico também tem uma costurazinha bem bonitinha aqui no bico, ó. Eu fiz ela bem arredondadinha, bem certinha. Porque também tava muito descolada. E o cliente botou aquelas colas instantâneas. Tipo Tecbonda, Superbonda, isso aí vai. Aí a gente tirou, lixou, fez a colagem. E aí, ó. Costurou. Aqui eu posso dar garantia pro meu cliente que não vai descolar mais. Porém, o que eu quero chamar a atenção de vocês é a questão do amortecedor. O amortecedor tem que fazer uma costura bonita. Porque se você fizer como algumas pessoas fazem. A costura aqui por fora, aparente. O cliente não vai ficar satisfeito em usar. Tá? O cliente vai ficar com um pouco de, sei lá, vergonha. Com um pouco de receio de usar. Porque é um tênis, como é que eu posso dizer? Não é um tênis barato. E o pessoal acha bonito o tênis. Então, é um tênis meio que ostentação, né? Se eu posso dizer assim. Talvez não. Mas é elegante o tênis. A galera gosta de usar uma coisa original. Então, você fazer uma costura aparente não fica legal. Não fica legal não. Então, você tem que trabalhar uma costura escondidinha, ó. Tendo atenção. Olha só. A costura... Você vê que a sua vela passa bem próximo à beirada do amortecedor. Mas eu não permito que ela saia... Que ela fique aparente. Porque se ficar aparente a costura, fica feio. Imagine fazer a costura por fora. Então, fica aqui por baixo. Ó, Osmar. Mas está costurado de toda forma. De qualquer forma, esse tênis aí vai estar costurado. Certo. Está costurado. Porém, não está aparente. Ninguém vai estar olhando aqui por baixo. Para saber se esse tênis está costurado ou não. Entendeu? Então, não tem problema nenhum. Se você estiver gostando dessa dica. Se isso ajudou você em alguma coisa. Já deixe seu like. Se inscreve no canal, tá bom? E se prepara para mais dicas aí que virão. Beleza? Vamos seguir a costura. Pessoal, finalizei aqui os quatro desamortecedores. Tá? Só cortando a linha agora. Está aqui, ó. O meu tênis está com os desamortecedores reforçados. É claro que eu já tinha costurado a frente. Tá? Porque o que eu queria mostrar de fato era como reforçar os amortecedores. É o reforço dos amortecedores. Então, assim. Não adianta você fazer uma ótima colagem do tênis. Se você não vai reforçar os amortecedores do seu Night Shocks. Então, você já sabe. Então, você já sabe. Toda vez que você for costurar o seu tênis Night Shocks. O reforço dos amortecedores com costura é fundamental. Só lembrando que não pode ser por fora. Você não pode costurar por fora. A costura não pode ficar aparente no amortecedor. Ela tem que ser feita por baixo e saindo aqui dentro, tá? Dentro do tênis. Para ficar bem preso e você garantir uma estética bonita no serviço do seu cliente. Tá bom? Eu espero que vocês tenham gostado dessa dica. Deixe o seu like. Se inscreve no canal. Clica no sino e ativa todas as notificações. E me segue lá no meu Instagram. Arroba sapatarias de pana. Tá bom? Para você ficar atualizado aí nas nossas postagens diárias. Valeu? Um grande abraço a todos. E até a nossa próxima dica. Tchau.